Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor, abra sua Bíblia, livro do profeta Jeremias, o tema desta campanha, capítulo 17, versículo 14, livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 14, mais um dia, segundo dia desta campanha, Deus já tem dado sinais, já tem pessoas testemunhando do que Deus está fazendo, louvado seja Deus pela vida do pastor Cairo, pela vida da pastora Eliana, pela vida dos pastores aqui, pela vida dos irmãos que estão nesta campanha, que se disponibilizaram para estarem aqui, Deus honra a sua fé, Deus honra a tua vida, Deus honra a sua casa, irmãos, livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 14, quantos acharam, diga amém, diz o texto, sara-me, sara-me Senhor, e sararei, salva-me, e serei salvo, porque tu és o meu louvor, tome seu assento, você que pode, irmãos, o profeta Jeremias, ele foi conhecido como um profeta chorão, o profeta Jeremias profetizou num tempo difícil, no tempo que Israel por uma vez mais tinha esquecido de Deus, tinha deixado Deus para adorar falsos ídolos, e o profeta Jeremias, ele tem, por responsabilidade, entregar o que Deus falara com ele para que levasse para o povo, o capítulo 17, do versículo 14, o 17 em si, vai falar sobre judar, o versículo 14 vai falar sobre sara-me, a nação precisava ser sarada, os povos precisavam ser sarada, os povos precisavam ser sarada, as pessoas precisavam ser sarada, por isso que Jeremias escreve o capítulo 17, todo voltado para judar, e o versículo 14, ele vai falar sobre sara-me, a nação estava precisando ser sacudida por Deus, a nação precisava ser sarada, mas antes que a nação fosse sarada, essa nação precisava ser sacudida por Deus, para que entendesse que só Deus deveria ser adorado, só Deus deveria ser glorificado, só Deus deveria ser enaltecido, só Deus deveria ser glorificado, então Jeremias, ele é um profeta, que vai trazer essa revelação para aquele povo, que vai falar essas seguintes palavras, Jeremias, ele vai entregar tudo que Deus lhe falava para aquele povo, e sara-me está dizendo, eu preciso ser sarado, sara-me está dizendo, eu preciso ser curado de alguma coisa, sara-me está dizendo, eu estou ferido, eu preciso que Deus me alcance nessa campanha, eu preciso ser alcançado por Deus nessa noite, eu preciso que Deus venha sarar a minha vida, eu preciso que Deus venha sarar a minha história, eu preciso que Deus venha sarar a minha casa, eu preciso que Deus venha sarar meu marido, meus filhos, eu preciso que Deus venha sarar, se a palavra sara-me, ela é palestrada e falada através do profeta Jeremias, ele está dizendo, sara-me, porque se o Senhor me sarar, eu serei salvo, sara-me, porque se o Senhor sarar-me, eu serei totalmente salvo, então a palavra dita pelo profeta Jeremias, sara-me, eu preciso viver uma mudança na minha vida, eu preciso ser sarado, eu preciso ver a minha casa, tudo, as coisas no lugar, eu preciso ser sarado, eu preciso ver Deus agindo sobre a minha família, eu preciso ser sarado, eu preciso ver Deus agindo sobre a minha vida, eu preciso ser sarado, eu preciso ver Deus entrando na minha casa, eu preciso ser sarado, eu preciso que Deus sara-me, eu preciso entrar o ano de 2024, diferente do ano de 2023, eu preciso ser sarado, quem quer ser sarado aqui? ou seja, a nação estava ferida, a nação precisava da cura, a nação estava totalmente ferida, e precisava da cura, só Jesus poderia curar, só Jesus poderia trazer a cura para aquela nação, nos dias atuais não é diferente, só Jesus pode trazer a cura que você precisa, só Jesus pode trazer a cura que a tua casa precisa, só Jesus pode trazer a cura que a tua família precisa, então sara-me está dizendo, eu preciso ser sarado, sara-me e eu renderei a ti louvores, sara-me e eu farei culto em ações de graças, sara-me e eu darei testemunho do que o Senhor fez, sara-me, esses três dias de cruzada, e esse tema sara-me, isso veio do coração de Deus para o pastor Cairo, porque tem muitas pessoas que estão feridas e precisam ser sarada, tem muitas pessoas que estão com feridas e precisam ser saradas, e essa noite Jesus está dizendo nessa simples palavra, eu vou te sarar, eu vou te sarar, eu vou trazer a cura que você precisa, eu vou trazer a restauração que você precisa, eu vou te reconstruir, sara-me, me reconstrói, sara-me, me faz de novo, sara-me, me restaura, sara-me, me renova, sara-me, me modifica, sara-me, aleluia, sara-me, sara-me, me faz de novo, sara-me, me coloca, na roda como o oleiro faz, e sara-me, eu não quero ser a mesma pessoa, sara-me, eu não quero viver da mesma maneira, sara-me, eu não quero ficar para trás, sara-me, eu não quero regredir, sara-me, eu quero ir adiante, sara-me, você precisa tomar a decisão, que Jeremias está dizendo, sara-me, ele está dizendo, Senhor, estamos feridos, mas o Senhor pode nos sarar, nós não queremos permanecer com essa ferida, nós não queremos permanecer desta forma, nos sara nessa noite, nos renova nessa noite, aleluia, então profeta, sara-me, sara-me, sereis salvo, porque tu és o meu louvor, ele disse, o Senhor me sara, eu vou ser salvo, e eu renderei louvores ao teu nome, eu vou te louvar, eu vou te agradecer, eu vou te adorar, eu vou colocar o Senhor como a prioria da minha vida, o Senhor será sempre o primeiro, nunca mais o Senhor será o segundo ou o terceiro na minha vida, o Senhor será o primeiro, sara-me a minha casa, visita nesse momento a minha casa, sara-me, visita meu irmão, sara-me, visita minha irmã, sara-me, visita quem está no hospital, sara-me, olha para alguém e diga assim, Deus quer te sarar irmão, Deus quer sarar teus irmãos de sangue, Deus quer sarar tua casa, Deus quer sarar teu filho, Deus quer sarar tua família, Deus quer sarar tua casa, Deus quer te sarar nessa noite, Deus está dizendo, eu vou te sarar, e eu vou mudar tua história, tem muita coisa de Deus para ser derramada irmão, tem muita coisa de Deus para ser derramada essa noite, toca nessa irmã aqui, toca nessa irmã, toca nela aí, só a mão direita, só a mão direita, abre as mãos, o Senhor Deus, está colocando uma chave nas tuas mãos, mas o Senhor Deus te diz assim, eu sou Deus de reviravolta, eu sou Deus de reviravolta, diga para minha filha, que eu sou o Senhor e fora de mim não há outro, diga para ela que o martelo será batido, o meu nome vai ser glorificado, o martelo será batido, o meu nome vai ser glorificado, diga para ela que chegou a hora, está nas mãos dela hoje, Deus está entregando nas tuas mãos, o martelo bateu, o teu telefone não demora, vai tocar, vai chegar no e-mail, e o nome do Senhor será glorificado, quantos glorificam a Deus pela vitória dessa serra? Sara-me, Sara-me e eu serei salvo, Sara-me e eu renderei louvores a ti, Sara-me e eu nunca mais serei o mesmo, ou seja, Jeremias, leva o povo, a santificação, para que o povo seja curado, de todas as feridas, ele leva o povo até Deus novamente, para que o povo seja sarado, só Deus te sara, só Deus coloca azeite nas tuas feridas, só Deus muda a tua história, não tem mais ninguém na terra que vai mudar a tua história, só Deus faz por você, o que a terra não consegue fazer, dobre teu joelho e ore e peça a Deus, para Deus te sarar, para que você não entre em 2024, da mesma forma de 2022, 2023, que 2024 seja diferente, Sara-me, Sara-me, eu preciso ser sarado, Sara-me, dentro desse texto, eu faço uma analogia, uma comparação, o Jairo era um grande centurião, ele falou para Deus assim, Senhor, minha filha morre, entra debaixo do meu teto, e Sara minha filha, porque está morrendo, enquanto Jesus está indo para a casa de Jairo, a mulher do fluxo de sangue toca nele, porque a mulher toca nele, porque a mulher sabia, que se tocasse nas vestes, ela ficaria sarada, ela entende, que ela gastou todo o dinheiro, que ela tinha, com os médicos da terra, nada resolveu, mas ela entende, que se ela tocar na orla dos vestidos, ela seria sarada, enquanto ele está caminhando, para a casa de Jairo, a multidão aperta, ela é sarada, quando ele chega na casa de Jairo, e manda, aquela moça está ali, está com o me levanta, te anda, aquela menina está meio sarada, Jesus vai entrar na tua casa, para sarar o que precisa ser sarado, Jesus vai entrar na tua família, para sarar o que precisa ser sarado, Jesus vai entrar entre os teus, para sarar, o que precisa ser sarado, olha para alguém e diga assim, não há ninguém na terra, que vai te sarar, a não ser Jesus, eu estava vendo, o que aconteceu essa semana, de uma jovem que se suicidou, e um grande jornalista escreveu, que essa jovem se suicidou, por causa da opressão da religião, e eu pensei comigo, a religião oprime, Jesus não oprime, Jesus não coloca a faca no nosso pescoço, e diz, faz assim, não, evangelho segundo escreveu, Mateus capítulo 11, versículo 28, o meu jugo é suave, e meu fardo é leve, a religião oprime, Cristo não oprime, Cristo não leva ninguém, a cometer um suicídio, o evangelho de Jesus Cristo, não leva ninguém, a cometer um suicídio, por quê? Porque ele, ele, tira de nós, a nossa carga, ou seja, a bíblia diz, que o jugo será quebrado, pela unção, ele tira de nós, a nossa carga, e coloca um fardo leve, e um jugo suave, não é um jugo pesado, que vai te oprimir, o jugo é suave, João 8,36, se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre, ou seja, se Jesus nos libertar, nós somos livres, então nós somos sarados, das feridas que carregávamos, nós somos sarados, das feridas que levávamos, nós somos sarados, de tudo aquilo, que estava preso ao nosso passado, entrelado ao nosso passado, que não nos fazia romper, nós somos sarados, quem serve a Deus, é sarado, pastor, mas a minha casa, não é sarada ainda, mas vai ser sarada, pastor, mas os meus irmãos, não é sarado, mas serão sarados, mas o meu esposo, vai ser sarado, a minha esposa, será sarada, vai chegar esse tempo, vocês, experimentarão, do que Deus fará, dentro da casa, de cada um, toca nesse servo de Deus aqui, isso, o Senhor te toca hoje, Deus te trouxe aqui, Deus falava o meu coração, eu estou tocando nele hoje, e virtude está saindo, do toque de Jesus, sobre a tua vida, ele te toca hoje, e Deus falava o meu coração, diga para ele, que está saindo virtude, e que algumas coisas, serão mudadas, a partir de hoje, e Deus dizia, meu coração, diga para ele Marcos, que de mim, saiu virtude, e dentro de muito, poucos dias, ele vai, testemunhar, o que eu começo a fazer hoje, sobre a vida dele, eu, o trouxe aqui, para lhe dar, uma grande vitória, uma grande vitória, está, nas tuas mãos, que o Senhor, colocou, nessa noite, quantos glorifica, Deus por isso, vamos para a palavra, já acabo, e já vou entregar, o que Deus está falando, ao meu coração, então o profeta Jeremias, diz, sara-me Senhor, e sararei, sara-me, e ficarei sarado, sara-me, e estarei pronto, para ouvir a tua voz, sara-me, e estarei pronto, para glorificar o teu nome, sara-me, e estarei pronto, para te enaltecer, sara-me, e estarei pronto, para reverenciá-lo, sara-me, e estarei pronto, para te glorificar, sara-me, você não entrou aqui, porque quis entrar, você não veio em vão, é a noite de Deus te sarar, é a noite de Deus te sarar, tem pessoas aqui, que vai testemunhar, do que está acontecendo aqui, tem pessoas aqui, que irá testemunhar, do que está acontecendo aqui, porque Jesus está te sarando, nessa noite, esse jovem cantava, e eu estava sentado ali, e teve uma hora, que eu sentei, não sentei, porque, eu não estava gostando da música, eu estou cansado, a gente está pregando, a semana toda, mas enquanto eu estava sentado, e ele louvava, eu vi nitidamente, quando o anjo acompanhava, todo o movimento, que você fazia, todo o movimento, que você fazia, aquele anjo te acompanhava, e uma porta, se abria para a tua vida, uma porta, se abria para a tua vida, e Deus falava, o meu coração assim, eu estou abrindo, uma porta para a vida dele, e não é uma porta pequena, é uma porta grande, porque eu via você, sentada numa cadeira, e tinha uma mesa ao lado, e Deus, te surpreendia, Deus, te colocava por cima, Deus dizia, eu estou abrindo, uma grande porta, diga para ele, que eu sou o Senhor, diga para ele, que a porta, que eu abro, ninguém fecha, diga para ele, que o sonho, será realizado, ele saberá, que eu sou Deus, segura nas tuas mãos, essas duas chaves, que está chegando nas tuas mãos, a chave financeira, e a profissional, e Deus dizia, meu coração, hoje eu te faço, atravessar por uma porta, que poucos passarão por ela, porque eu sou Deus, amor de coisas grandiosas, quantos glorificam a Deus, pela vitória desse rapaz, sarabe, eu ficarei sarabe, a palavra sará é, ela fala sobre mudanças, a palavra sará, ela fala sobre restauração, a palavra sará, ela fala sobre cura, cura emocional, cura física, cura espiritual, cura da alma, existe cura, que não é a física, é da alma, e Jesus está dizendo nessa noite, eu vou curar tua alma, Jesus está dizendo nessa noite, eu vou te curar, Jesus está dizendo nessa noite, eu vou curar as feridas, que estão na alma, você não entrou por entrar, Jesus está operando algo, dentro de você hoje, Sara, qual o nome dessa jovem de azul aqui? Sara, olha aí, há uma obra muito grande, a ser concretizada na tua vida, há uma obra muito grande, a ser concretizada na tua vida, mas eu vejo um anjo lutando, por tua causa, há um anjo que está batalhando, entrando numa guerra, por tua causa, e Deus dizia meu coração assim, o inimigo da alma dela, está perdendo a batalha hoje, porque esse anjo está entrando, nessa guerra, por tua causa, e Deus dizia meu coração, que os três anos e meio de luta, está com dias contado, para acabar, porque o Senhor, está entrando nessa batalha, por tua causa, você vai glorificar o nome do Senhor, você vai glorificar o nome do Senhor, pelo que Ele está fazendo, eu vejo nitidamente, um anjo com uma espada e um escudo, entrando nessa guerra, e dizia, Sara, não te preocupa mais, eu estou mudando o cenário, eu estou mudando a situação, e esse gigante caiu nessa noite, para que o meu nome seja glorificado, quando Deus glorifica a Deus, pela vitória dessa serva, ela chora, Deus fala com ela, eu estou ministrando a palavra, enquanto eu estou ministrando a palavra, Deus falava muito ao meu coração, para palestrar o coração, de uma jovem que está lá atrás, ela está lá no portão, faz assim com as mãos, o último banco desse lado de cá, isso, qual o nome da irmã? Esther, fica de pé irmão Esther, eu estou ministrando irmão Esther, e eu estou vendo um anjo, indo e voltando, indo e voltando, nesse corredor, ele vai e volta, só que tem um determinado momento, que ele para, e ele para com um presente, nas tuas mãos, e esse anjo parou, e te entregou um presente, e Deus dizia ao meu coração assim, Marcos, diga para ela contar oito meses, o profeta vai embora, a profecia fica, há um presente que Deus, está te entregando nessa noite, e Deus dizia ao meu coração, diga para ela contar oito meses, dentro de oito meses, eu trago uma surpresa para a vida dela, decorrente a esse presente, que está nas mãos dela, diga para ela, que ela vai se alegrar, e vai glorificar o meu nome, e ela vai saber, que eu sou Deus de coisas, grandiosas, eu vou embora, mas tu anota, o que Deus está falando, porque eu tenho certeza absoluta, que o Senhor, fará maravilha, no meio de vós, assim diz o Senhor, eu vi a Deus entregando esse presente, e alegrava o teu coração, e a tua casa, quantos glorificam a Deus, pela vitória dessa serva, irmãos, quantos estão recebendo a palavra? Jeremias, ele perseverou até o final, Jeremias, ele leva o povo a um arrependimento, e aquela nação é sarada, uma outra coisa, que é muito importante, quando a gente se arrepende, a nossa terra é sarada, está lá em 2 Cronica 7,14, então sararei a sua terra, meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, e sararei a sua terra, qual é a terra? Somos nós, nós somos a terra, que precisa ser sarada, nós somos a terra, que precisa ser sarada, e Jesus, é aquele que sara, é aquele que traz a cura, é aquele que traz a restauração, é aquele que traz a renovação, é aquele que muda o cenário da nossa vida, é aquele que muda o cenário da tua casa, é aquele que entra onde você não pode entrar, é aquele que faz o que você não pode fazer, é ele que pode fazer todas as coisas, olha para alguém e diga assim, ele vai te sarar, vai te sarar, Jesus sarou, Jesus sarou aquela nação, Jesus sarou aquele povo, e nessa noite não é diferente, Jesus continua sarando, Jesus continua trazendo o bálsamo, a cura, para aqueles que precisam, Jesus continua trazendo, o renovo, para aqueles que precisam do renovo, Jesus continua trazendo a alegria, para aqueles que precisam da alegria, Jesus continua trazendo a paz, para quem precisa da paz, Jesus continua trazendo a bênção, para quem precisa da bênção, Jesus continua sendo socorro, para aqueles que precisam do socorro, Jesus continua sendo remédio, para aqueles que precisam do remédio, meu Deus do céu, olha eu estou ministrando uma palavra, enquanto eu estou ministrando uma palavra, Deus quer curar uma pessoa, do problema de coluna, está com problema de coluna, e Deus quer te curar nessa noite, o que você tem que fazer, é levantar de onde você está, e vir receber a tua cura, teu problema é na coluna, não é no joelho, é na coluna, você está com o problema na coluna, e Deus quer te curar nessa noite, Deus quer te curar nessa noite, é irmã? é na coluna? estenda a mão para cá, qual o nome da irmã? estive com a irmã Neuma hoje, pai aqui está tua filha, colocarão a mão sobre os enfermos, eles ficarão curados, o problema que ela tinha na coluna, desapareceu, porque o Senhor começa a curar, a tua filha agora, recebe a cura, da coluna, em nome de Jesus, irmã Neuma, faça os movimentos que você não podia fazer, que você não tira as dores na coluna, nesse momento, quanto tempo a irmã estava com esse problema? 16 anos? desde os 16 anos, olha o que ela está fazendo aqui, faz um movimento que você não podia fazer, que doía tudo, Manelma, o que é mais difícil, e o que é mais desafiador, para quem tem problema na coluna, abaixar não, olha o que ela está dizendo, ela está desde os 16 anos, que ela tem problema de coluna, se ela ficar também muito tempo em pé, ela sente as dores, então faz um movimento aí, quando ela fazia assim, ela sentia muito, toda vez que você fazia, você sentia, você crê que Jesus te curou hoje? você crê? então volta para o teu lugar, e você nunca mais sentirá essas dores, vou morar pela irmã Ione aqui, é coluna também? é coluna, e está atacando até as pernas, coluna está atacando até as pernas, estenda as mãos, colocarão a mão sobre os enfermos, eles ficarão curados, os sinais seguirão os que crê, todas as dores que havia na coluna, e que atacava as pernas, desapareça agora, desapareça agora, receba, a cura da tua coluna, em nome de Jesus, Ione, faz um movimento que a senhora não conseguia fazer, que você tira dores nesse momento, é justamente para a senhora ver, se você não vai sentir mais, não podia fazer? doeu? quanto tempo irmã Ione, não estava podendo fazer assim, esses, cinco meses que, se tentasse abaixar, doía muito, então, então evitava de abaixar justamente, por causa da dor, e atacava as pernas, então receba a tua cura nessa noite, que ela abaixou duas vezes, e ela viu que foi curada, tem outro movimento, que a senhora não podia fazer, além de abaixar, era esse que era o mais difícil, porque doía tudo, queimava tudo, queimou alguma coisa agora? então receba a tua cura, e volta para o teu lugar, em nome de Jesus, em nome de Jesus, olha a palavra, Sara me, quem precisa da cura também, tem mais gente aqui, que precisa da cura? ontem nós oramos por pessoas também, que precisavam da cura, tem pessoas que foram curadas na hora, tem pessoas que ainda vão curar, fala minha irmã, ah sim, sim, está falando da cabeça, nós oramos por ela, já está curada, em nome de Jesus, nós cremos, nós cremos, quem precisa da cura, mas eu estou ministrando a palavra, enquanto eu ministro a palavra, Deus me dá uma visão, com o senhor de vermelho, qual é o nome do senhor? Silvânio, seu Antônio, o Deus a qual nós servimos, e o Deus a qual tu serve, é Deus de surpresa, Deus te trouxe aqui, para fazer uma surpresa para o senhor, e Deus falava o meu coração assim, Marco, diga para ele, que eu estou me manifestando, sobre a vida dele nessa noite, eu via Deus entrando na tua família, e Deus fazia um milagre, no meio da família, e Deus dizia meu coração, a surpresa é tão grande, que pessoas da tua família, vão glorificar, o nome do senhor, pelo que Deus começa a fazer, só que é necessário, Deus cumprir algo, que precisa ser cumprido, que ainda não está completo, e Deus falava o meu coração, eu vou cumprir, o que precisa ser cumprido, entre os teus, para que o meu nome, seja glorificado, e para que tu saiba, que eu sou o senhor, hoje, Deus está batendo, dois martelos, está dizendo, o tempo do basta, porque eu senhor, vou entrar na tua casa, entre os teus, e vou fazer uma obra, para que o nome do senhor, seja glorificado, quantos glorifica Deus, pela vitória desse serro? Quantos recebe isso aqui irmão? O senhor de azul, qual é o nome do senhor? Deus está tocando no senhor agora, tá? Eu vi o anjo tocando nas tuas pernas, tocava nas tuas costas, e tocava no teu coração, eu via Deus fazendo algo, nessa noite, na sua vida, eu via Deus sarando o senhor, e Deus dizia, meu coração, diga para ele, que eu estou tocando nele, estou fazendo algo, sobre a vida dele, nessa noite, que ele vai voltar aqui, e vai testemunhar, o que Deus começou a fazer agora, assim diz o senhor, para a sua vida, Deus dizia, meu coração, eu toco nele, nessa noite, toco em parte, do corpo dele, e começo a fazer, algo sobrenatural, para que o meu nome, seja glorificado, quantos glorifica Deus, por isso? Jesus sarou aquela nação, Jesus vai nos sarar, Jesus vai nos sarar, Jesus vai sarar tua casa, Jesus vai sarar tua família, e ele vai continuar fazendo, mas Jesus vai nos sarar, Jesus vai trazer o bálsamo, o bálsamo que precisamos, Jesus vai trazer a cura que precisamos, Jesus vai trazer a restauração, que você precisa, de repente a restauração, que tu precisa, está lá dentro da tua casa, e Jesus está dizendo, eu vou trazer a restauração, dentro da tua casa, de repente a restauração, que você precisa, está longe, e Jesus está dizendo, eu vou restaurar, para que o meu nome, seja glorificado, eu sou o senhor, eu sou o senhor, e fora de mim não há outro, eu sou Deus de coisas grandes, eu sou Deus de coisas grandiosas, eu sou Deus de coisas grandiosas, eu sou Deus de coisas grandiosas, eu sou o todo poderoso, você pode tirar alguns segundos, para glorificar Deus, eu sou Deus de coisas grandiosas, eu sou Deus todo poderoso, eu sou Deus, Deus quer tocar nas pernas, de uma pessoa hoje, essa pessoa precisa ser curada, de dores nas pernas, Deus quer te curar hoje, é as pernas, Deus quer tocar nas suas pernas, e quer curar essa pessoa, essa pessoa anda, em determinado ponto, e sente dores, e Deus dizia, quero te curar nessa noite, o que eu preciso fazer pastor Marcos, vencer a vergonha, a multidão, e vir aqui a frente, como outros vieram aqui, e receberam a cura, é as pernas irmã, muita dor nas pernas, vamos orar, aqui está tua filha, colocarão a mão sobre os enfermos, eles ficarão curados, os sinais seguirão os que creram, as dores, que a tua filha sentia nas pernas, faça desaparecer agora, para o teu nome ser glorificado, dores nas pernas, em nome de Jesus, receba a cura agora, em nome de Jesus, a senhora consegue fazer movimentos, que a senhora não conseguia fazer, que sentia dores, tenta fazer alguns movimentos aí, e vê se a senhora vai sentir o peso nas pernas, que a senhora sentia, está sentindo mais leve, do que quando estava sentada ali, toda noite você sente essas dores, está sentindo ela mais leve, do que quando a senhora estava sentada ali, enquanto a senhora sentada ali, estava pesada, agora após a oração, você está sentindo mais leve, faz assim então, recebeu a cura, olha que ela está dizendo, nome de Jesus, estou curado, então volta para o seu lugar, recebe a sua cura, em nome de Jesus, vem cá homem de Deus, pernas também, dores, nos dois joelhos, pai, aqui está teu filho, colocaram a mão sobre os enfermos, eles ficarão curados, o teu filho confessa, que ele sente dores no joelho, se tu quiseres, tu pode curar ele agora, porque o Senhor é poderoso para curar, nós estamos clamando a ti, pela cura do teu céu, toca nos joelhos do teu filho agora, e traz a cura, receba a cura, em nome de Jesus, o que o Senhor não pode fazer de movimentos aí, que o Senhor sentiria dores, é uma dor constante, ou seja, ela é de contínua, toda hora o Senhor está sentindo, qualquer movimento que o Senhor faz, o Senhor sentiria dores, parado também o Senhor sentir dor, em pé o Senhor também sentir dor, como que está agora, ainda sente dores, ou o Senhor acha que houve uma diminuída, houve uma diminuída, é isso? Ele sente dores, mas ele está dizendo, que houve uma diminuída, vamos continuar orando por ele, para que a cura seja por completo, na vida dele, para que ele não sinta mais essas dores, porque ele está dizendo, pastor, se eu ficar em pé eu sinto dores, se eu sentar eu sinto dores, se eu levantar eu sinto dores, então vamos orar, para que o milagre aconteça, Senhor, tu pode fazer por completo, os sinais, seguirão, os que crerem, todas as dores, que faz desaparecer, colocarão a mão sobre os enfermos, eles ficarão curados, desapareça essas dores, em nome de Jesus, Senhor, eu creio que o Senhor vai dar testemunha aqui, que essas dores vão cessar, e o nome do Senhor será glorificado, então volta para o seu lugar, e vai glorificando a Deus, pelo que Deus começa a fazer, o que a senhora tem? Dona as pernas, e a senhora não anda, só anda dentro de casa, é sua? É sua avó? Presbita Isaías, se orar por ela, e ela andar daqui, e lá fora, e voltar, é um milagre que pode acontecer? Qual o nome da senhora? Dona Maria, estenda a mão para a Dona Maria, irmãos, colocarão a mão sobre os enfermos, eles ficarão curados, os sinais, seguirão os que crer, dores que havia na perna, diz pastor Marco, eu não ando, geralmente é alguém, que está segurando ela, para ela poder movimentar, os sinais seguirão os que crerem, toca nas pernas, e faz a tua filha andar Senhor, dá a saúde de um menino, de uma criança, e faz ela andar, em nome de Jesus, receba a cura, Dona Maria, olhe para mim, a senhora só conseguiu andar daqui e ali, mas alguém apoiando a senhora, se a senhora andar daqui e ali na porta, comigo, e voltar, a senhora vai entender, que Deus começou a fazer alguma coisa, é, olha o que ela está dizendo, Deus é muito bom, vamos ver se a senhora vai sentir as dores, enquanto anda, faz tempo, então vamos ali, vamos ver se a senhora vai sentir as dores, enquanto anda, vamos ver se Jesus curou a senhora, vem cá, vem andando comigo, até aqui, Cristo cura sim, pode apoiar, o negócio é as dores que ela sente, vamos ver, vamos ver, está sentindo as dores, ou está andando normalmente, melhor do que era, está andando normal, mas está meia tonta, então volta, volta, e vamos andar até ali, eu estou segurando a senhora, a coluna também tem problema, colocarão a mão sobre os enfermos, eles ficarão curados, cura da coluna, em nome de Jesus, vai andando, ela diz, estou andando normal, estou andando melhor, estou um pouco tonta, mas eu estou aqui do seu lado, pode parar aqui irmã Maria, o que a senhora sentiu, sentiu uma diferença, quando a senhora saiu do banco, e andou daqui para lá, olha o que ela está dizendo, muito, porque Jesus é grande, estou sentindo uma grande diferença, estou sentindo uma grande diferença, doia também, se levantar, olha, faz o milagre, em nome de Jesus, todas as dores que havia nesse braço também, colocarão a mão sobre os enfermos, eles ficarão curados, recebe a cura, recebe a cura, presbíteres aí, traz, a notícia, que houve melhoras na vida, da sua avó, por mais que ela esteja com essa idade, mas Deus ainda cura, Deus ainda cura, amém, volta para o seu lugar, então receba a sua cura, em nome de Jesus, amém, amém dona Maria, volta para o seu lugar, vamos ver, ela disse que ela melhorou bastante, do que estava antes, melhorou muito do que estava, o que a senhora tem? Ela falou que, ontem nós oramos pela ansiedade e insônia, ela dormiu muito bem ontem, aí acordou de manhã, já com o pé doído, os dois dedos do pé estão inchados, ela sofreu de crise de ansiedade e insônia, falou que ontem ela dormiu tão bem, acordou bem, só que agora atacou o pé dela, com respeito aqui, colocarão a mão sobre os enfermos, eles ficarão curados, os sinais seguirão os que creram, o pé dela está inchado Senhor, pai, tira todas as dores, todo o inchaço, os sinais seguirão os que crerem, colocarão a mão sobre os enfermos, eles ficarão curados, receba a cura, agora, em nome de Jesus, tenta movimentar a mesma inchada, e vamos ver o que Deus começou a fazer agora, houve melhora, eu estou sentindo que houve uma melhora no andar, você veio assim ó, não foi? olha só, de zero a cem, quantos porcento Jesus fez agora? oitenta por cento, ela está dizendo ó, porque ela veio assim ó, ó, vem andando, vamos ver, olha como que ela está perto do que ela veio, olha como ela está perto do que ela veio, volta novamente, e anda, quem observou como ela veio? quem observou como ela saiu dali? ela estava assim ó, mostra como estava, estava assim ó, agora movimenta de novo os pés, olha lá como ela está andando, olha como ela está andando, está com cautela ainda, ela está andando com cautela, mas, perto do que ela estava, assim ó, olha como ela está andando, vem até aqui, Cristo cura sim, Cristo cura sim, recebe a cura? recebe a cura? então vem amanhã para dar testemunho, que Jesus fez o milagre hoje, volta para o seu lugar em nome de Jesus, volta para o seu lugar em nome de Jesus, vem cá, as pessoas estão vindo, o que o senhor tem? pastor Marques, o senhor estava sentado ali, não estava aguentando de dores nas costas, eu sentei, porque não estava aguentando, estenda a mão para cá, e o joelho também, colocarão a mão sobre os enfermos, eles ficarão curados, os sinais seguirão os que crerem, dores que havia no joelho, dores que havia na coluna, desapareça agora, Jesus te cura agora, receba a cura, em nome de Jesus, faz um movimento aí, que o senhor não podia fazer agora, não podia abaixar? quanto tempo o senhor estava assim? sinto esse doendo, todo dia que ele ia trabalhar, ele sentia essa dor, abaixa aí, Jesus curou? e o joelho? está bonzinho? 100%? então volta para o teu lugar, recebe a cura, em nome de Jesus, receba a tua cura, em nome de Jesus, irmãos, quantos receberam essa palavra? sara-me, 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 qual o nome da irmã? Luciana, há uma grande vitória, chegando nas tuas mãos hoje, mas há um gigante, que Deus tombou hoje, há uma grande vitória, chegando nas tuas mãos, mas há um gigante, que Deus tombou nessa noite, sobre a tua vida, Deus, é Deus de surpresa, tá? eu via você, no meio de um vendaval, e aquele anjo, se apresentava, e acalmava aquele vento, e Deus dizia, meu coração, eu sou, o senhor, que vou trazer, uma surpresa para ela, para que ela, glorifique o meu nome, e ela saiba, que eu sou Deus, conta os dias, porque Deus, vai te surpreender, e tu saberás, que ele é Deus, de coisas grandiosas, quantos glorificadores, duas pessoas aqui, Deus me mostrou, duas pessoas, vai, assinar, uns papéis, não vai demorar, são duas pessoas, que está, para assinar, os papéis, e Deus dizia, meu coração, assim que, isso for concretizado, a história, dessas duas pessoas, será mudada, e o nome do senhor, será glorificado, quantos glorificam, a Deus por isso? quantos receberam, a palavra aqui irmão? Jesus está fazendo, Jesus está falando, Jesus está palestrando, conosco, Jesus está trazendo, curas, Jesus está sarando, Jesus está movimentando, o lugar, está movimentando, arraial, Jesus está colocando, presentes, na mão de pessoas aqui, Jesus é Deus, de coisas grandes, Deus complica, descomplica, explica, porque complicou, tem coisas, que você não entende, para entender, lá na frente, Deus está, abrindo caminhos, e fazendo você passar, Deus está abrindo portas, e fazendo você passar, glorificado, porque o nome dele, precisa ser glorificado, o nome dele, precisa ser glorificado, todas as dores, que haver no teu corpo, agora, cessou, tudo aquilo, que te incomodava, no teu corpo, cessou, agora, Jesus está dizendo, eu estou trazendo, a cura, em nome de Jesus, em nome de Jesus, há um renovo, que Deus está trazendo, para tua alma, eu vejo Deus, mudando, todo um cenário, e eu vejo Deus, te fazendo, uma surpresa, que não vai demorar, Deus dizia assim, diga para ele, que eu estou colocando, prata, nas mãos dele hoje, diga para ele, que eu estou colocando ele, para sentar, uma mesa muito grande, eu estou preparando, um banquete, para a casa dele, e o meu nome, será glorificado, eu estou enviando, recursos, para que algo, seja concretizado, que precisa ser, concretizado, eu sou Deus, do ouro e da prata, e os recursos, estão nas mãos, e tem algo, que está inacabado, que precisa ser, acabado, e Jesus diz assim, estou colocando, nas tuas mãos hoje, para o meu nome, ser glorificado, aleluia, 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 aleluia,